A arte é uma galeria imperdível, onde você tem somente telas originais. É a oportunidade de ter a arte, a cultura brasileira aí na sua casa. Se você pensa que tem uma tela original muito cara, você não acredita, porque aqui é uma galeria de arte, dois andares, na verdade, com muito bom gosto, variedade de temas, de estilos, onde você compra direto do artista. Então, primeiro que o preço é incrível. Você não imagina que ter uma tela original possa ser tão acessível. Você está incentivando a arte e sabendo aqui que é uma galeria com diversos artistas, você vai encontrar exatamente o que você procura. Muitas vezes você vê telas originais em revistas de decoração, posso te dizer, hein? Muita coisa vem diretamente aqui da Terra Arte. E você tem a possibilidade, olha, a partir de R$100 em comprar telas originais. Mostra uma tela aqui como essa, R$80 por R$80, R$100. Sabe o que eles estão fazendo? 10% de desconto à vista ou se você quiser o preço, como eu estou te passando, em 5x sem juros. Olha que lindo, uma tela como essa, R$80 por R$20, uma linha mais moderna que você tem. São diversos temas que você encontra aqui. Tem uma outra que é quadrada, maravilhosa, um por um. Gira pra cá, olha que linda uma tela como essa. Gente, R$100. Se você tentar pintar na sua casa, você paga muito mais só em tinta, com certeza. Só que são os artistas, vamos incentivar a arte, a arte brasileira. E aqui, Terra Arte, onde você tem essa oportunidade. Pensa só, paga em 5x, sem acréscimo. Venha conhecer, é uma galeria linda, você quer quadros pequenos, detalhe, colocar num canto. Você que é decoradora, você que está decorando sua casa, venha conhecer. Aqui, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 18 horas, com a Fradir Coutinho, 1340. Qualquer dúvida, ligue 3819-1673. E o pessoal do São Caetano, o pessoal do ABC, eles também estão atendendo na região. Ligue pra saber, 3819-1673. Venha, que é incentivar a arte, porque é diretamente do artista aqui, Terra Arte. E o pessoal do ABC.